Então galerinha, como eu falei no vídeo anterior aí, que a gente vai desmontar isso daqui e essa parte, ela é removível para fazer alguma manutenção, então vou começar agora, só que primeiro galera, eu vou dar um jeito aqui nessas letras, nessas partes pequenas da letra, porque esse daqui na hora que eu for fazer ali, for aplicar o produto ali, ou que seja o batido de pedra ou o próprio Prime, elas vão ter que estar coladas, vão ter que estar coladas, porque senão, a pressão da pistola joga ela para fora, entendeu? Então vou colar elas nessa madeirinha aqui, vou dar um pinho de solda de cola, bem pouco, é coisa mínima aí, só para ficar fixa aí galera, não dá muita coisa não viu galera, isso foi um pouco de excesso, aí você divide aqui, caiu muito, Só para ela fixar aí, beleza? Então vou fazer de todas aqui, e já volto aí para mostrar para vocês. Bom galerinha, é o seguinte, Como vocês já viram aí, o passeamento dessa caixa aí, ficando uma massa aqui dentro aí, agora eu vou mostrar o lixamento para vocês, beleza? Vou começar aqui com a lixa 80 aí, depois já puxou o Prime, o batido de pedra, depois o Prime, aí a gente entra com as lixas mais finas aí, para poder ficar lisinho, beleza? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 10, graças a Deus Mais um trampo finalizando Sendo finalizado A pinturinha top Mais um projeto que ficou Na qualidade E graças a Deus, foi um desafio Foi um desafio fazer esse trampo Foi um trampo detalhado Foi um trampo que eu queria fazer melhor Sempre, eu gosto de melhorar Diferenciar Pra ficar Da melhor forma pra você, certo? Pra o cliente também Pra nós, nosso aprendizado Então, galera, eu queria pedir desculpa pra vocês Porque eu prometi que eu ia mostrar detalhadamente Esse projeto Ia mostrar detalhadamente aí O acabamento dele, só que eu não consegui Porque o vídeo ia ficar muito longo Eu ia ficar cansativo, então Não é isso que a gente se vê Então, galera, é isso que você quiser ver mais detalhes desse vídeo Pra você acompanhar o próximo vídeo O próximo passo aí desse projeto Curta, compartilha Deixe o seu joinha aí Acende o sininho das notificações Se inscreve no canal Você acende o sininho das notificações, galera Você não perde o próximo passo Você não perde o próximo vídeo Então, isso é muito bom pra gente também, beleza? Então, é isso aí Muito obrigado Graças a Deus Mais uma realização Vou mostrar de perto ali pra vocês Como que ficou ali Os detalhes E é isso aí, beleza? Então, é isso aí, galera E tamo junto Galera, aqui vai ter um LED Por trás desse dado Por trás dessas letras aí Vai ter um LED Vai ficar muito top Você não vai perder De acompanhar, beleza? Então, é isso aí Eu espero que vocês gostem de tudo aí Se você tiver alguma opinião Alguma ideia pra melhorar Pode chamar Pode comentar aí Que a gente vai estar Analisando a sua opinião A sua ideia E tamo junto Beleza? É nóis Então, galerinha Olha só Olha o acabamento dessa caixa Se liga no brilho dessa caixa Ficou muito top mesmo Olha só Olha só aqui, ó Se liga no brilho O flecha do celular tá aceso aí, família Olha só, galera Tem um fundo branco lá por trás, ó E aí por trás vai ter um LED, certo? Tô mostrando aqui, ó De pertinho pra vocês, ó Ó, por trás dessas letras Vai ter um LED aí Que vai ficar muito top, beleza? Olha só Aqui, galera, ó Aqui onde vai o aparelho Acho que todo mundo já deve ter percebido Aqui vai o processador, galera O processador vai aqui em cima E aqui é os furos onde vai O processador Os RCA, beleza? Então é isso aí Se liga no brilho Olha só as laterais Olha o detalhe branco Que eu fiz aí na lateral Tem alguma coisa que parece ser risco Se é alguma coisa assim, galera Mas não é Alguma coisa do Alguma sujeirinha, talvez Então é isso aí Então é isso aí, galera As baterias vão todas aqui dentro As baterias vão aí dentro Eu tenho até uma ferramenta aí E é isso aí Por cima vai ficar solto aqui, galera Pra fazer a manutenção, beleza? Então é isso aí Tchau.